E então, ele foi morto. Você viu ele... ... a terra? Oh, não... Jack... Ele... Ele não pode ser... Jesse? Ele... Ele vai ficar bem, certo? Jack vai ficar bem, amigo. Ele tem a memória perfeita, lembra? Eu acho que ele teve que desligar um clifo ou dois no dia. Sim... Sim, você está certo. Obrigada, Jesse. Eu realmente acho que ele esteja bem, cara. Só isso, eu não derrotaria ele. E o que é a Luna? O que é ela? Ela é uma lãma de tesoura, certo? Tresoura de tesoura, não o Jack de tesoura. Eu não acho que a Luna seria muita ajuda aqui. Eu acho que é assim que eles guardam os mobs. ... ... ... ... ... ... ... Ih, será que isso é bom ou ruim? ... 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 Bom, tem outra escolha, né cara? Tem que explorar. Nossa, eu sempre quis isso... Não jogue eles, cara. Eles tem que se divertir aqui. Ah, sim, desculpa. Ah, sim, desculpa. Eu poderia participar. Eu quero ver um trivia, então. Ah, isso é o espírito. Não sei se que um outro lado entende. Fred construiu esse lugar. Ficou ele segredindo de todos os monstres aliados. Isso é o seu legisimo. O seu final pedido. A porta está feita até alguém ganha. Você estávamos tentando o seu sorte. Olha como conhece o que você conhece o Fred. Eu não conheço ele muito bem. Eu nunca conheci ele. Tem alguma biblioteca aqui? Ou Google? Sei lá Tá, vamos ver onde é que eu arranjo informações Esse cara aqui, né? O Kent Ele sabe tudo Então... Então você é o que? O que acha que eles podem me derrubar como amigo de amigos? Ei, cara Mas eu vou te dizer algo estranho Eu sou o amigo mais confiável de Fred O que significa Eu sempre venho E isso significa Você vai perder Então, boa sorte Que arrogância, cara Eu nem sei o que fazer com essa A dúvida de a gente usar a espada Vamos falar com aquela mina lá Hilda A dúvida de usar a espada e sair correndo, né? Pega o item e sai correndo Tá, inchada de diamante é a favorita dele Já aprendemos uma coisa Ferramenta favorita, inchada de diamante Tá, vamos ver o que mais que nós conseguimos aprender sobre o Fred E aí, Petra Tem alguma ideia? Aham, é Não é um mau plano se falhar o nosso principal, né? Dá pra ir pro arbusto seco É, vamos coletar Adoro coletar É É, pedaços de madeira, cara Palitos Moço Dá pra brincar com o bichinho Oi, amigão Uau, você é realmente bonito Afagar Brincar Pega, rapaz Pega, pega, pega É Ele gosta de mim Muito obrigado, cara Afagar Quem é o bom rapaz? Quem é o bom rapaz? Quem é o bom rapaz? Fingiu Errou Cadê? Onde é que tá? Cadê o osso? Ah, que saco Só me enganam Hum O que que tu farejou aí, rapaz? O que que foi? Oh, coitadinho Pronto, amiguinho Já brincamos o suficiente Por que que é a cara de De mal que o Jesse fez? O que é isso, cara? Tem um pôster ali Então, isso é o Fred, hein? Tá, ele é meio azul, né? Vamos falar aqui com o Wanda Por isso sair Que ninguém nunca sai Beleza, eu tenho aqui, cara Tá, deixa eu ver Eu tenho uma mesa de trabalho por aqui Tem que só achar uma working bench Aqui, mesa de criação Isso aí Vamos fazer, então Um quadro pra ela Ah, eu não tenho ainda? Então eu preciso de mais gravetos Opa, tem um cara aqui Olá, Willy Tudo bem? Galinha? Galinha? Chiquinho? Não quer que aquele gato te pegue, não? Não, não é? Como eu posso lhe chamar o nome daquele gato? Ah, atraindo o cachorro pra cá É bem simples Pega o osso Atrai lá E aí ele vai chamar Vem aqui, anzinho É Brincar? Encantar galinha Isso Vamos lá brincar com a galinha Pega lá Pega lá Pega, rapaz Pega Linguiça Linguiça? Linguiça? Na verdade o nome é Waffles Dá pra conversar com vocês Preciso de mais gravetos Só esses não vai dar, cara Como assim não vai dar? Aqui Beleza Sucar Porrada Yei, yei, yei Talvez eu tenha o suficiente agora Será que eu posso falar com o radar aqui? E aí radar, o que que manda? Belas manobras, cara Belas manobras, cara Belas manobras, cara Belas manobras, cara Beleza 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 Rádaro Você está praticando Ah, mas obrigado Eu não sabia que você era Só queria estar prontos De qualquer forma O Oasis e o Fred Estão todos, você sabe Estão meio rompidos Mas Eu me pergunto O que esse lugar Era antes Mas era incrível O admin Não vai fazer isso Em Beacontown, é ele? Nós não temos ideia O que ele está fazendo lá Nós vamos proteger Nós nos proteger O único que está Entre eles e o admin E Nós vamos Vamos garantir Que nada ruim Acontece com eles Olha Se há uma coisa Que eu aprendi No Slammer É que eu tenho Deixar o meu corpo Para qualquer coisa Meu corpo está pronto 2 1.5 Ei, Luna Caraca Ele está forte Eu não iria conseguir Muito bom, brother E tem uma pessoa ali também Olá Ah, medrosa Caraca Malucona, né Tá, vamos ver Se agora eu consigo Fazer O canvas Que a mina precisa Fazer o quadro, né Que ela quer Para me dizer A cor favorita Até agora Eu só sei Duas coisas, né O nome da galinha E a ferramenta Ah, agora eu tenho Gravetos suficientes Vamos ver Receita Faz sentido Beleza Então agora A gente pega O graveto Bota em volta E no meio E no meio A lã, né É Lã branca Agora Biar Muito bom Brilha muito Menino de Embarca Azul, lápis, azul Tá Já sei três coisas Eita Isso eu não precisava Saber não Tá, agora Dá pra falar Com a moça lá Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Que eu posso conversar Com alguém Mas eu acho que não Eu já olhei tudo, né Então eu sei três coisas Sobre ele Talvez seja o suficiente Lápis azul Enxada de diamante E linguiça Ah, aí você está Você está pronto Para começar? Sim, estou pronto Vamos lá Vamos lá Atenção, todos Deixe todos os amigos De Fred 集marem Para que a nossa competição Começa agora Acabem, todos Os competidores Por favor, tomem o stage Por favor, bem-vindos O campeão do reino Kent E nós temos um desafiador Jesse É Jesse Jesse That feeling of intimidation Totally normal I have that effect on people Comes from being the best Caraca, velho Teu ego não cabe na cabeça Que vença o melhor, Fred Meu Deus, eu estou ferrado Caraca, agora eu me ferrei Tem tempo? Se não tem tempo Tá, beleza Tá, então calma aí Uma aqui Uma aqui Não, espera que nós vamos ter que tirar Remover Remover Vamos começar pela cabeça? Tá, tem que ser mais escura A cabeça aqui Ah, mas dá para fazer alto Também, né Não é só assim Dá para botar um em cima do outro Ou não? Dá, dá para botar Então isso aqui vai ser osso Cara Tá, eu não sei qual era o tamanho dele Mas eu vou chutar então Então aqui a gente coloca 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 aqui 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 Deixa eu ver o que mais dá para colocar Dá para colocar Mais azul para cá E aí coloca Um verde aqui Coloca mais um verde Cara, isso aqui vai ser um saco De fazer E bota um verdinho aqui E vai subindo Até aqui Vamos lá Corta para mim quando o negócio está pronto Senão eu vou ficar 3 horas me vendo aqui, tá? Corta aí Cara, é o que tem para hoje É isso aí Você está excelente Ah, ficou legal Isso Essa coisa Não parece nada Como nosso líder Fred O verdadeiro espírito Não falava com o seu exterior, Kent Mas o que estava debaixo Essa é a sua verdade Essência Mas Eu tenho que dar pontos para a acuridade Tanto Pensos E detalhes Eu declaro Essa round Uma peça Isso eu não sei Isso eu não sei Isso eu não sei É Tchupa Inxada de diamante Ele não sabe? Ah, é claro que sim Linguiça Tá, e agora? Não sei mais nada Bem feito É, eu ouvi a mulher É, eu ouvi a mulher Foi o favorito Fred É, eu ouvi a mulher 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 Isso foi muito impressionante Eu tenho certeza Eu não sou o único Que surpreendido A essa turno de eventos Como sua previsão Você vai gastar Uma noite Em casa do Fred Be careful Não se disturbe Its contents E aqui Are your sleeping garments The true Mark of Fred Only the champion Gets to wear these It's a very special privilege Pode dar pro Kent Pode dar pro Kent Pode dar pro Kent Sim Claro Não é isso, cara Tá bom Não preciso Só preciso entrar na casa mesmo Obrigado Hum Uma arma, não é? Ok, se eu fosse uma arma de alguma forma Onde eu estaria? Tá, vamos ver Arma Tem os livros Espaço pra enxada É um closet Talvez o closet Vamos ver aqui dentro Tem um botão Tem que apertar o botão, não é mesmo? Haha Elevador Tem que tá por aqui então Tem um mapa Um livro Uma poção Tem um monte de livro aqui, né? Vamos ver o mapa Que porcaria de nome, né? Tá, agora vamos ver Embaixo do tapete Não Só se eu ler o livro Hum Tem uma coisa interessante Hum Ele gostava dos amigios Vamos ver se tem onde está a arma Exatamente Sobre outra cabana Preciso pensar, calma Esperamos que sim, né? Jesse, eu... Há algo que eu preciso te perguntar Ah... Como você sabia a resposta A essa última pergunta? Não é conhecimento comum E foi compartilhado com mim Com grande confiança Antes... Bem... Antes desse lugar Foi considerado Underneath Eu sabia Porque Zara me disse Ela sabia Fred melhor do que qualquer pessoa Zara? Como em Fred's Zara The Zara The one and only She hasn't been seen down here In a very, very long time You're more impressive than you seem Maybe they're right after all Maybe you are from above the bedrock Rumors have been going around since your arrival There aren't many people we don't recognize down here Yeah, about that Well... Did you at least find what you were looking for? This weapon? No, infelizmente, no I don't know why Fred would have one But I must admit I'm curious Not the weapon exactly, but some promise and clues Romeo, Zara and Fred had a cabin that they called home We need to find it Romeo? Did they say Romeo? The admin? Yes, the admin Right now he's in our town Pretending to be me We need to stop him Problem is we don't know where the cabin is I want to help you, but There's something I need from you in return If you're really from up there Then you must have a way back Take us with you Above the bedrock Bove? Vinta, what are you saying? We don't know what's out there It has to be better than this We're safe here And if Romeo... Romeo trapped us down here If he wants to stay, I won't give him the satisfaction You welcome us in, of course we'll help you Thank you Sounds like you may have to do some convincing They'll come around The mycelium on this island has kept the monsters from spawning And we've been safe here so far But it won't last Our only chance for a real future Is up there Zara is repairing the portal that will take us up If you want to go through, meet us at the Oasis Fred left this to me before he... The needlepoint's home When he didn't come back, I tried to follow it But got stopped at the gates to Romeoburg They've got a massive army, so be careful Please, take good care of it You've shown I can trust you to respect Fred's memory Legal na sua parte You didn't have to do this Thank you, really You're very welcome I'll prepare my people You take these Signal us when you're ready and we'll be there Where did... Hey, give that back Uh, thanks Uh, que nojinho Father... Soon I'll do that Maybe I'll see you I'll see you I'll see you 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 Tchau, tchau.